O ator americano Robert De Niro comparou neste sábado o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, com Travis Bickle, o personagem delirante que interpretou no filme Taxi Driver. No filme, o veterano da guerra do Vietnã é um motorista de táxi em Nova York, que pouco a pouco vai sucumbindo à esquizofrenia e à paranoia da cidade grande. Uma das coisas que me chamaram a atenção foi a ironia de, no fim, Travis está novamente dirigindo um táxi e comemorando. Isso voltou a ser relevante hoje em dia porque, eu não sei, mas acho que gente louca como Donald Trump não deveria nem estar onde está. Que Deus nos ajude. De Niro está na Bósnia, onde participa do Festival de Cinema de Sarajevo. Durante o evento, o ator divulgou uma versão restaurada do clássico do cinema dirigido por Martin Scorsese em 1976. Acho que as pessoas estão começando a recuar. A mídia, eles deram a ele toda a atenção possível. Agora finalmente estão começando a dizer, vamos lá, Donald, isto é ridículo, isto é loucura, insanidade. Porque o que ele tem dito é realmente louco, ridículo. Ele não deveria nem... é loucura. Criado como um ato de resistência durante a crise política de 1992, o festival costuma atrair grandes nomes, como Angelina Jolie, Brad Pitt e Jeremy Irons. No evento, é comum que se discuta política entre uma exibição e outra.